Vamos ali em BSB, né? Fazer aquele show na Granja do Toto. E os braços dessa viola. E se você aceitar o amor de um violeiro, o seu coração vai ser meu parateiro. Eu e a viola e o eterna canção. Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar. O braço da viola vai me consolar. Até você abrir de vez seu coração. Até você abrir de vez seu coração. Eu sou um pião diferente da galera do roteiro. Eu só ando assim, traiado, porque eu gosto desse medo. É só abrir a ponteira que eu já estou montado. Sou pião. Mas eu sou pião do bicho que tem a deitar. Eu sou pião do bicho que tem a deitar. Legenda Adriana Zanotto